Na segunda-feira, o Jornal Cidade ainda repercutia as atividades realizadas durante o Outubro Rosa e anunciava a programação do Novembro Azul, iniciativas que têm o mesmo objetivo, aumentar a conscientização sobre a prevenção do câncer. Então, o câncer de próstata, ele é o que a gente chama de uma neoplasia maligna, que é um crescimento indiferenciado das células da próstata. Em termos gerais, são as células da própria glândula que sofrem mutações e perdem o controle normal de crescimento e começam a se multiplicar desordenadamente. Na edição de terça-feira, o JC registrou a continuidade da parceria entre Sebrae e Fundação Cultural para a promoção de cursos que devem desenvolver a economia criativa no município. A criatividade e o talento do artista se completam com a sua formação e a sua capacitação como empreendedor para poder transitar no mundo da economia da cultura com aquela capacidade de ter, como fruto do seu talento, da sua criatividade e da sua arte, o necessário para ter a sua autonomia profissional e econômica. O JC destacou na quarta-feira o alerta da Polícia Militar do Meio Ambiente a pescadores profissionais e amadores sobre práticas predadoras ilegais durante a Piracema. A Piracema, para fins legais, ela inicia no dia 1º de novembro de 2014 e vai até o dia 28 de fevereiro de 2015. E mostrou também os dois representantes do município nos Jogos Escolares da Juventude que tiveram início esta semana em João Pessoa, na Paraíba. Espero que eu tenha um bom resultado, eu treinei para isso, estou preparado. Tenho treinado até que bastante para as competições, e é mais melhorar os tempos mesmo, não estou preocupando muito com medalha. Na edição de ontem, o IMA esclareceu pecuaristas de Verginha e região sobre a vacinação obrigatória no rebanho contra a febre afetosa. No Brasil, há um bom tempo nós não temos essa doença. Em Minas Gerais, há mais de 16 anos, nós não temos nenhum caso de ocorrência dessa doença. E se houver um animal com a doença, o país todo é prejudicado. E aí E aí